E hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário porque segundo dados do Sindicato da Habitação de Mato Grosso em parceria com a Fecomércio esse mercado movimentou o ano passado 4,2 bilhões de reais. Isso é muita coisa, né gente? Por isso estamos recebendo aqui hoje César, que é gestor comercial da MRV aqui em Mato Grosso, né César? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui batendo papo com vocês sobre esse tema tão relevante para a gente, né? Pois é, esses dados, né, mostram que o mercado está aquecido para esse setor, né? E eu queria a sua avaliação, como você tem avaliado o mercado no cenário atual? A gente está no melhor momento desde a pandemia, né? 2023 foi muito bom para o mercado, para o setor de forma geral tanto para as construtoras quanto para as imobiliárias que fazem a comercialização. Nós tivemos recordes de financiamento em 2021, em 2023 nós batemos os recordes de 2021. Então, vindo da pandemia para cá, que foi a hora que deu um pouquinho mais de estremecida, a gente está no melhor cenário de 2023 e 2024 a gente promete ser um ano melhor que 23. A gente espera também, né? Eu queria saber de você como você avalia, né, o perfil do comprador, né, atualmente e de que maneira as construtoras estão se adaptando, né, para entregar e atender as expectativas, né, desse comprador. O perfil de quem compra imóvel, ele mudou muito ao longo dos anos, né? A própria característica das famílias mudou muito, né? Antigamente a gente tinha uma família com número de pessoas maior do que a gente tem hoje. Antigamente a gente tinha muita casa, isso está verticalizando, está indo muito para apartamentos. As pessoas estavam acostumadas, né, casas grandes com muitos quartos, muita área, muita gente na família e isso tem diminuído. E aí o perfil dos imóveis tem acompanhado essa diminuição. Antigamente a gente falava que apartamentos, né, tinham que ter 150, 200 metros quadrados. Hoje em dia a gente considera apartamentos de 150, 200 metros quadrados já numa faixa de imóveis de alto padrão, né? E acompanhando a diminuição da quantidade de membros da família, os imóveis também têm se adaptado essa nova realidade. Hoje em dia as pessoas dão muita prioridade mais para localização, para o condomínio que elas moram entrega, mais lazer, mais comodidade e não lá ter quatro quartos porque a família é grande, né? Isso tem diminuído ao longo do tempo. E as construtoras têm se adaptado dessa forma. Então hoje, antigamente, era impensável a gente falar um apartamento de três quartos a 80 metros quadrados. Hoje em dia é comum, né? A gente tem acompanhado essa mudança da estrutura da sociedade. A MRV precisou se ajustar a algumas mudanças do mercado? Precisou se adaptar a novas estratégias também comerciais? Desde a criação do programa de habitação Minha Casa Minha Vida, a MRV é uma das... de maior relevância no programa a nível Brasil, né? Nós somos a maior construtora da América Latina e isso se reflete muito na categoria que a gente fala que é o acesso à moradia. A gente está falando de primeira aquisição do imóvel, imóveis de valores mais populares, geralmente a primeira moradia, a primeira aquisição da pessoa. E a gente, desde o começo, a gente vem acompanhando esse movimento. O que a gente tem feito já ao longo de um passado mais recente é adaptando outras linhas, né? Para atender a população que está cada vez mais exigente, digamos assim, né? Então hoje a gente atua na linha de casas, a gente atua em condomínio fechado, a gente atua em apartamentos mais econômicos, mais acessíveis, a gente tem uma linha um pouco mais sofisticada. Então a gente tem desde apartamentos de dois quartos simples, até apartamentos de suíte, varanda, com churrasqueira na varanda, lazer completo. A gente tem conseguido aí atender aos mais variados gostos, digamos assim. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Olha, como que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem influenciado, impactado no setor imobiliário, né? Especialmente com essa oferta de moradias populares, como você mesmo citou. O programa, ele é o principal propulsor aí desse mercado do primeiro imóvel, né? Ele se reestruturou, né? No passado mais recente, voltou com o mesmo nome, né? Como ele foi criado. Ele tem ampliado, né? Ano a ano, como eu disse no começo, desde a pandemia, desde 2020, ele tem ampliado aí a oferta de crédito para esse programa, tem crescido ano contra ano. Isso tem atendido muito a população que precisa, né? Dessa ajuda, desse subsídio para adquirir o primeiro imóvel. No ano passado, ele já teve mais dinheiro em caixa do que o ano anterior e esse ano ele deve também ter um aporte maior do que o ano passado. Isso consegue colocar mais gente, né? Em condições de adquirir o seu imóvel cada vez mais. A população que realmente precisa daquela, daquele empurrãozinho ali para conseguir realizar o sonho da casa própria. Você tem por acaso, César, os números, né? De quantos apartamentos já foram comercializados, pelo menos em 2023? Eu posso te passar os números da MRV, né? O sindicato da construção civil, ele fala que em Cuiabá, em torno de 4 mil imóveis novos, né? Desses imóveis novos, no ano passado, a MRV vendeu 1.700 apartamentos em Cuiabá, né? Cuiabá e Varzegrande, a região metropolitana de Cuiabá onde a gente atua. Então, é um número para a cidade relativamente relevante, dado que tem, óbvio, né? Outras construtoras que estão comercializando também, estão vendendo. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber como a MRV, né, pretende agora se planejar para continuar mantendo essa liderança no mercado imobiliário latino-americano? A gente vai continuar atendendo, né? A população que, né, tem uma renda um pouco mais frágil, precisa dos subsídios, tanto federais quanto estadual agora, né? A gente tem um subsídio do governo do estado também. A gente continua atendendo essa parcela da população, ofertando cada vez mais imóveis que atendam essa parcela da população. Então, a ideia realmente é que a gente venda a nível Brasil, e eu posso falar a nível de Cuiabá e Mato Grosso também, que a gente oferte mais imóveis para essa faixa e também imóveis para outras faixas de renda que podem aí adquirir um pouco mais, contrair um pouco mais de endividamento, financiamento, alguma coisa assim. Em diversas plataformas, né? Como eu falei, a gente tem, nós comercializamos apartamentos, casas, loteamentos em terrenos horizontais, mais de uma linha. A gente vai se adaptando ao mercado sem perder a base que realmente é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você deixasse contato para as pessoas que querem saber mais, buscar mais informações também como fazer, como financiar o seu apartamento, para que elas também tenham mais informações sobre os próximos, as próximas entregas também. Deixe o contato aí para a gente. É muito simples, né? Pode acessar o nosso site, que é o www.mrv.com.br. Lá ele vai direcionar para cada cidade que você tiver interesse. Não precisa necessariamente entrar no site e procurar imóveis de Cuiabá. Pode procurar do Brasil inteiro. Entrando lá, ele vai direcionar já para um atendimento. O atendimento é muito rápido. A gente entra em contato no mesmo dia e vai ser muito bem atendido. A gente está lá para tirar as dúvidas. Muito obrigada, César, pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo na íntegra no nosso site. Não esqueçam do nosso site. Deixe o seu comentário. Obrigado.